Este aqui é o Perfect Grill da Arno. E agora vamos ver algumas dicas de utilização para ter o melhor resultado e preparar steaks macios e saborosos. Vamos começar tirando-o da caixa e conectando-o na tomada. Mas antes, confira se a voltagem é compatível. Aqui no painel frontal, você escolhe a opção de alimento que deseja preparar. As opções são hambúrgueres, aves, sanduíches, salsicha, carne de porco, carne vermelha, peixes, frutos do mar. Escolha um modo. Aperte OK e aguarde. Está vendo a luz roxa no display? Isso significa que o seu Perfect Grill está pré-aquecendo. Ele leva em média de 5 a 7 minutos para pré-aquecer. Esse processo é importantíssimo para garantir que o alimento fique selado e mantenha o sabor. Após os minutos, o Perfect Grill emite um sinal sonoro. Pronto! Agora você pode colocar o alimento para o preparo. Com o passar dos minutos, a cor do seu display vai mudando e quando chegar no ponto mal passado, o Perfect Grill emite um sinal sonoro e o display fica amarelo. Quando o alimento fica ao ponto, ele emite o sinal e o display fica laranja. E bem passado, ele emite o sinal e o display fica vermelho. Agora, olha que dica incrível. Se você prefere os pontos intermediários, entre ao ponto e bem passado, por exemplo, é só abrir o seu Perfect Grill e retirar o alimento quando estiver na transição dos pontos. Assim. Simples, né? Para mais dicas como essa e saber sobre outras soluções Polishop, se inscreva no nosso canal e continue aproveitando muitas novidades que facilitam a sua vida. Polishop. Novas ideias facilitam sua vida.